Em Taubaté, no interior de São Paulo, uma mulher de 72 anos viveu parte de sua vida nas alturas. Comissária de voo, Dona Alice hoje estuda para ser mecânica de aviões. Mesmo com alguns obstáculos, ela não pensa em desistir. Veja na reportagem de Maicon Oliveira e Ederaldo Paulini. Nossa equipe veio à Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas de Taubaté, no interior de São Paulo, conhecer a história de Dona Alice Sanches. Ela tem 72 anos, é comissária de voo e atualmente estuda para ser mecânica de aviões. Vamos com a gente conhecer essa relação de amor com a aviação? A paixão por a aeronave surgiu quando Dona Alice era pequena e vivia na cidade de Peixeboi, região nordeste do Pará. Pobre, não tinha conhecimento de absolutamente nada, pela primeira vez ver um avião no ar, aos 9 anos de idade. E fiquei encantada. E a primeira pergunta foi, como isto se segura no ar? Sua infância não foi fácil, porém os obstáculos não a impediram de buscar explicações. Quando eu vi que a mulher podia ocupar outro lugar, que não necessariamente ser mãe dona de casa, ou no máximo professora naquela época, eu quis ser aeromoça. E minha mãe, com certeza, não foi por maldade. Ela viu que era uma realidade inatingível para a minha vida. Depois da negativa, o sonho de Alice adormeceu. Ela se casou e dedicou a vida aos sete filhos e ao esposo que faleceu após quase 50 anos de casados. Meu marido teve um câncer por três anos. Eu cuidei dele e fui num casamento de 47 anos até que a morte nos separou. Após o luto e a passagem dos anos, o sonho de Alice renasceu. E aos 69 anos de idade eu tive a oportunidade de cursar comissário de voo. E eu fiz o curso, prestei o exame da ANAC, exames médicos e eu sou comissária de voo de formação. Dona Alice não parou. Quis alçar novos voos, ainda mais altos. Eu vi uma oportunidade de eu fazer o curso de mecânico, de manutenção aeronáutica. Hoje já faço, inclusive, estágio no comando do exército. Mão na massa que Dona Alice e os colegas de turma colocam, com a supervisão do professor Rodney. Nós demos a matéria teórica de como se usa uma lima, de como se usa uma lixa. E depois a gente vem para a oficina, para o laboratório, testar na prática isso daí. Segundo o professor, Alice é uma aluna aplicada. Exemplo para os colegas de classe. Ela tem uma vontade muito grande de aprender e isso desperta na gente a vontade de ensiná-la. Orgulho também para a família. O filho Pedro Paulo não esconde a admiração pela mãe. Eu falo para ela, mãe, a senhora é a minha aerovelha favorita. E agora está na mecânica de aviação. E isso serve para todos de exemplo, né? Meu propósito de vida é incentivar pessoas, tanto jovens como adultos mesmo.